Companheirada, é hora da verdade do nosso partido. O velho MDB de guerra nessa convenção vai se afirmar com a candidatura própria. Pense na comparação eleitoral desse governo que não faz nada, que aumenta tarifa de água, de energia elétrica, tarifácio do Detran, que não paga professor, que tem greve a cada momento, com o nosso governo com 298 programas. O nosso governo com 44 hospitais, clínicas da mulher e da criança, bibliotecas, trator solidário, ônibus para as escolas, isentando as microempresas, fazendo crescer o interior com incentivos especiais para a industrialização. Nós, companheiros PMDBistas, tínhamos um governo de verdade e hoje não existe nada. Isto faz com que qualquer pessoa que entenda um pouco de política e de eleição saiba já que nós estamos com esta eleição garantida. O PMDB vai ser governo a partir de outubro, a partir do dia da eleição. Mas existem alguns companheiros que, por motivos pessoais, querem vender a nossa legenda, entregar o PMDB. E isso estaria tirando do conjunto do partido a possibilidade de ser governo e pôr ordem na nossa casa. E a nossa casa é o Paraná. Quero contar com vocês, nesta convenção, uma votação bonita pela candidatura própria. E eu coloquei meu nome à disposição de vocês. Tenho experiência, competência, comandei um governo de vocês e juntos nós podemos novamente pôr o nosso Paraná em ordem. Vamos à luta, companheiros. Convenção é para valer, porque a eleição nós já ganhamos. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.